Boa noite a todos! É com grande alegria que recebemos a todos para este grande momento de encerramento do Projeto Mídia com a participação dos alunos de 9º ano. O Projeto Mídia tem como grande objetivo apresentar o conhecimento construído no decorrer do ano de forma interdisciplinar por meio de uma linguagem artística tendo como pano de fundo a era do rádio e da TV. Projeto este recheado de conhecimentos e competências e habilidades que foram sendo desenvolvidos desde o Fundamental 1. Além disso, traz em suas apresentações grande bagagem emocional, social, cultural e sentimental para quem vai assisti-lo. Projeto este que fez aflorar e revelar a alma de artista de alguns alunos, a veia humorística de outros, a competência de liderança, o protagonismo em coordenar grupos de trabalho, o conhecimento tecnológico e competências e habilidades que muitos achavam que não tinham. Para realizar esta apresentação foi preciso muitas mãos. Gostaria de começar agradecendo aos professores pela disponibilidade, orientação, ensaios, no estar junto com os alunos, nas cobranças, enfim, pelo trabalho e indicação de sempre. Aos profissionais da comunicação, em especial a Tatiana e a professora Tânia, do TI, que organizou junto com os professores o Roteiro e Apresentações. Os alunos, por serem maravilhosos, engajados, envolvidos, disponíveis e dizer que sentiremos saudade desse grupo. E também gostaria de agradecer aos pais pela paciência, pelo envolvimento, pela parceria de sempre, para que nossos projetos tenham grandes resultados como este. E, por que não, agradecer sempre à direção do colégio pelo apoio que sempre nos dá, em todos os momentos. Gostaria de dizer que esse projeto deixará saudades em vocês, alunos, nos professores e na coordenação. Se tivéssemos no presencial, o envolvimento seria outro, sem dúvida. Mas, mesmo no remoto, ele revelou a importância da interação e da relação professor-aluno, que deixa marcas e lembranças. Muito obrigada a todos os alunos pelo trabalho. Gostaria de convidar agora a todos para entrar no túnel do tempo e se divertir com o Projeto Mídias 2020. Boa noite, Brasil. Aqui quem fala é a Rádio Emily para 8. Senhoras e senhores, atenção para o pronunciamento do excelentíssimo Presidente da República, Sr. Epitácio Pessoa. Cansada de andar desarrumada e sida de uma aprimorada, compre um batom da Avon e dê a sua beleza outro tom. Olho de violeta de Madame Graça, para a pele e rugas que são uma desgraça. Hoje, 7 de setembro de 1922, declara inaugurada a Rádio no Brasil. Dor de cabeça? Tenha cuidado. Não tome coisa errada. Tome melhoral. É batata. Melhoral. Melhoral é o melhor e não faz mal. Escutemos Donga cantando pelo telefone. Samba gravada em 1916. O chefe da folia pelo telefone manda-me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se escapaz e verás. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se escapaz e verás. Tomare que tu apanhes, não tornes a fazer isso. Tirar amores dos outros, depois fazer teu feitício. Tomare que tu apanhes, não tornes a fazer isso. Tirar amores dos outros, depois fazer teu feitício. Olha a rolinha, se embaraçou, caiu no laço, o nosso amor. E este samba, é de arrepiar, põe perna bamba, mas faz gozão. Dona Gardênia, seu fogão está com problema? Sim, o que eu faço? Compre fogão aí, Dênia. Em 1924, continua muito agitado apoleticamente. Os senentes que se revoltaram em São Paulo, uniram-se aos rebeldes do Rio Grande do Sul e formaram assim a Colônia Prestes. O seu filho está com problemas para comer? Está fraquinho e sem vontade de fazer exercício? Conheça o novo Biotônico. Com ele, seu filho ficará faraônico. Garanta já o seu, Biotônico Fontoura. Os senentes continuam se rebelando contra o governo de Arthur Bernardes. Após tomar na cidade de São Paulo, agora rumo para a Foz do Iguaçu, onde também estão indo os senentes vindos do Rio Grande do Sul, liderados por Luiz Carlos Prestes. O Coroz, feito com carinho para o seu filhinho, use e deixe o seu bumbum sequinho. Onde eu vou? Todos comentam. Que belo carro, você é maioral. E vaidoso eu respondo. Estão Cadillac, o amigo ideal. Senhores ouvintes, infelizmente temos trágicas notícias. A Bolsa de Valores de Nova York quebrou, levando a inúmeras falências. Acredito que teremos um futuro de muita fome e desemprego no mundo inteiro. O presidente Washington Luiz é deposto. Assume eu o senhor Getúlio Vargas com o apoio dos tenentes. Em 1932, ficará marcado como o ano em que os paulistas pegaram em armas e fizeram uma revolução exigindo uma nova constituição. Na Alemanha, o partido nazista chega ao poder. Pão Bragança. A criança chora por não comer o pão Bragança. Traga sempre na lembrança o pão Bragança. Dois anos já se passaram e nada de constituição. São Paulo não vê outra saída a não ser pegarem armas contra o governo Vargas. Inicia-se a revolução constitucionalista. Está cansada de ser velha, feia e gorda? Use o Elixir Juventude Alexandre, seja apenas gorda. Quer brilhar mais que o sol? Use creme e rugol. Atenção criançada, Ismênia Santos, a vovó da Rádio Mili, está chegando com o programa dos garotos. Bom dia a todos os meninos e as meninas que estão ouvindo. O programa dos garotos está no ar. Aqui teremos as melhores brincadeiras para a sua diversão. Hoje, estaremos a fazer um carrinho com lata. Para isso, precisaremos de uma lata, de aço com tampa, arame, barbante, areia ou terra. Após seus materiais, pegue a sua caneta e papel e comece a anotar o passo a passo. No primeiro passo, você irá pegar a sua lata e irá furá-la na tampa e no fundo. No segundo passo, você irá pegar a sua lata e cheirar de areia e colocar um arame de um furo ao outro. Depois, você irá pegar o barbante e amarrar na ponta dos arames. E assim que você faz o melhor carrinho. Depois, é só você decorar da sua cara e deixar do jeito que você quiser. E pronto, você pode brincar e se divertir bastante. Até logo, pessoal. Tenha um bom dia a todos vocês. Chevrolet 9.30 A better comfort for a family on the trip. The child avoids the safety travels. A constant reminder to motorists and pedestrians to think not once, but twice. Boa noite, senhoras e senhoritas. Hoje, no programa feminino, iremos estar a fazer uma receita para acabar com o açougue do seu pé. Misture leite em pó, cola, suco de laranja e creme de pepino. Deixe a mistura descansar por uma semana. Passe-o no rosto e deixe por uma hora. Depois, retire a mistura com água e pronto, os açougues sumirão. Convidado pelo presidente Rindenberg, o senhor Adolf Hitler, do partido nazista, assume como novo chancellor da Alemanha. Noel Rosa não sabe o que vestir. Escutemos com que roupa. Agora eu vou mudar minha conduta Vou pra luta Pois eu quero me aprumar Vou tratar você com a força bruta Pra poder me reabilitar Ainda não está sopa Pergunto com que roupa Com que roupa Eu vou Pro samba que você me convidou Que roupa Eu vou Pro samba que você me convidou Eu já não ando mais fagueiro Pois o dinheiro Não é fácil de ganhar Mesmo sendo um cabra Trapaceiro Não consigo ter nem pra gastar Já corri de venda em poupa Eu pergunto com que roupa Com que roupa Eu vou Pro samba que você me convidou Estamos ao telefone Diretamente da Itália Com Benito Mussolini Primeiro ministro da Itália Boa noite, senhor Mussolini Boa noite, é um prazer Conselho essa entrevista para o Brasil Temos muitos italianos Morando nesse belo país Adolf Hitler acaba de assumir O governo na Alemanha Como existem muitas semelhanças Entre o fascismo italiano E as ideias do partido nazista O que o mundo pode esperar Desse novo governo na Alemanha? Ah, só progresso A Alemanha, humilhada Pelo Tratado de Versalhes Saia dessa crise econômica E como a Itália Voltará a ser uma grande nação Como era antes Com um estado forte E força total Terá mão de fé Sobre os comunistas Desmagando sem dó Os inimigos que passarem A sua frente Obrigado pelas informações Senhor primeiro-ministro Chegou a solução O vinho reconstituindo Silvaraújo vai te dar animação Fazer a diferença na sua recuperação E te dar disposição E quase no final do ano 1935 Surpreende com uma tentativa De insurreição comunista no Brasil Bardas colocou todo o efeito da polícia Atrás do líder Luiz Carlos Prestes E de sua mulher Olga Benaro E acredite-se que a prisão dele Seja eminente Olá caros homens da Fá de Emili Hoje no dia 7 de agosto Possuímos mais informações Sobre os Jogos Olímpicos Agora continuaremos com o Guilherme No dia 1 de agosto de 1936 Neste ano Começaram os Jogos Olímpicos De verão Com algumas mudanças Na nação alemã Foi instituída Em todas as organizações Esportistas alemãs Que segundo as ideias de Hitler Somente arianos Poderiam participar E praticar as atividades Essa determinação Fazia com que Judeus Parcialmente judeus Negros E ciganos Não fossem permitidos De participar Na congresão alemã Com uma única exceção De Helen Meyer Uma mulher parcialmente judaica Que foi permitida De representar a Alemanha Nos Jogos Olímpicos De Berlim Boa noite Rádio Ginásticas Hoje nós vamos Exercitar o nosso abdômen Primeiramente Vamos sentar no chão Flexionar nossos joelhos Apoiados no chão Cruzar os braços E indo e voltando Repetindo Um Dois Três Quatro Cinco Pronto Já está bom Agora direto para o chuveiro Porque hoje já foi Oh Céus Que cabelo é esse? Uma pessoa tão bonita Não deve andar com esse cabelo Tricófero de Barry O melhor para o seu cabelo Um cabelo cheiroso Que traz alvoroço E se a convície É o fim da mocidade O Tricófero de Barry Vai te devolver a felicidade Contra a caspa Lembre-se bem O Tricófero de Barry Renova seus cabelos também Na grande abertura No dia 1 de agosto Houve uma comoração Dizia também Orquestras e bandas Dirigidas pelo famoso Compositor Richard Strauss Hitler deu início A Olimpíada Através de um novo Rital Olímpico Com um corredor Que chegou ao local Carregando uma tocha Que havia sido trazida Por realizamento Desde os locais Antigos dos Jogos Em Olímpia Na Grécia O imenso complexo Esportivo foi construído As bandeiras olímpicas E as suásticas Enfeitavam os monumentos E as casas de Berlim Houve também A marcha de centenas De atletas Usando trajes Esportivos de gala Se você chega em casa Exausto Depois do trabalho E seu pé Não para de doer Use um tisal Seu pé melhora Antes do Natal Boa noite 49 equipes De atletas De todo o planeta Estão participando Hoje Dos Jogos de Berlim Os atletas Que estão participando Estão quebrando Vários recordes Inimagináveis E lembrando Que nesta convenção A equipe Da União Soviética Não está participando Na competição As quatro medalhas De S1 Um afro-americano Abalam a noção De superioridade Da raça ariana Boa noite senhoras E senhoritas Eu Esmina Santos Estou de volta Com o programa A Hora das Damas Vem anunciar O mais novo lançamento O creme antidade Que as mulheres vão adorar E qualquer um pode usar Mas claro Acima de 18 anos Para você Que já tem Ou está começando A ter linhas de expressões Este produto é ideal Para você A base de Ovo Babosa Alface E abacate Este creme Disfarça E trata Essas linhas de expressões Até elas não existirem mais A nossa dica da semana Fica por aqui Se você usar este produto Sua pele ficará maravilhosa Até a próxima semana Bem-vindo todos A décima terceira rodada Do campeonato paulista Com esse jogão Entre palestra Itália E coríntias Vamos Com as escalações Isso mesmo Miguel Então Hoje Palestra Itália Com Nascimento Carneira E Junqueira E Junqueira Tunga Dula E Tufi Avelino Elísio Gabardo Romeu Peliciari Lara Dino Imparato Com o técnico Humberto Cabelli Já o Corinthians Com o Onça Rossi E Basani Nascimento Jango Bancário E Carlos Carlinhos Baianinho Zuzza Zuzza Goal 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 Do palestra E esse gol E esse gol Sai Logo no começo De jogo Aos 17 minutos Do primeiro tempo Um gol Extremamente Importante Para o palestra E então Que belo chute De Peliciari Jogou bem na esquerda Do goleiro E não deu chances É isso Segue o jogo Gabardo Vem pela direita Aciona Romeu Peliciari Peliciari Com a finalização Onça Que defesa E Parato Com o rebote Goal Do palestra E que gol Do palestra Aos 40 Do segundo tempo Onça Até tentou Fazer milagre Mas não deu E Parato Está imparável Com seu terceiro Gol na partida E oitavo Gol do seu time Iap Iap Eita Final de jogo Aqui na casa Do palestra E que goleada Hein 8 a 0 Em cima Do Corinthians Exatamente Miguel Hoje será Dia de festa Para os torcedores Palestrinos Palestra Soma Mais uma vitória Para casa As denúncias Do plano Correm O governo Vargas Não vê outra solução A não ser Fechar o congresso Em instaurar Uma ditadura Para salvar o Brasil De uma ameaça comunista Em 1937 Inaugura uma nova era O Estado Novo E para brilhantar A programação Desta noite Carinhoso De Pixinguinha Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te ver E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas Vão te seguir Mas mesmo assim Foge de mim Foge de mim Meu coração Não sei porquê Bate feliz Bate feliz Bate feliz Bate feliz Quando te ver E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas Vão te seguindo Mas mesmo assim Foge de mim Ah, se tu soubesses Como eu sou tão carinhoso E o muito, muito Que eu te quero E como é sincero Meu amor Eu sei que tu Não fugirias Mais de mim Vem, vem, vem Vem As rodas desabrocharam Com a luz do sol A beleza das mulheres Com o creme rugol E os segredos das mulheres lindas Creme rugol As tropas alemães Acabam de invadir a Polônia Existe um perigo real De essa atitude Gerar um novo conflito mundial Senhoras e senhores Está no ar O programa PRK30 Com Lauro Borges E Castro Barbosa Capial muito do Ponduro Recebe visita de seu amigo A essa altura da conversa Se seu amigo pergunta Se você tivesse seis fazendas Você me dava uma? Claro, uai Responde o menino Agora se você tivesse Seis camisas Você me dava uma? Não Por que não? Porque eu só tenho Seis camisas Ora essa Eu estava indo para casa Quando eu saí Um homem me parou Pedindo para que eu contribuísse Com os asilos E eu falei Pode deixar Calma que eu já volto Com minha sogra Dois caipiras Avistaram um aglomerado de gente E lá foram os dois gritando Somos parentes da vítima Somos parentes da vítima Chegando lá Eles viram que era um jumento atropelado Você sabe qual foi a primeira vez Que os americanos comeram carne? Não sei Foi quando? Foi quando o Cristovão Chegou com o lombo É claro Com isso Chegamos ao fim De mais uma edição De PRK30 Até mais Aqui estão as manchetes de todo mundo E as mais importantes notícias locais O seu repórter ESO lhe é oferecido Pela ESO Brasileiro de Petróleo E pelo seu revendedor ESO Está no ar Repórter ESO Testemunho ocular da história Após a declaração de guerra Da França e da Inglaterra A Blitz griga-alemã Não para de avançar Já invadiram Luxemburgo Noruega Dinamarca Bélgica E Holanda E agora estão rumo a Paris Será que a França vai se render? Boa noite Está no ar O programa Ari Barroso Hoje temos a honra de receber Nos estudos da Rádio Emili A classe que está fazendo sucesso Nos Estados Unidos A pequena notável Carmen Miranda E o Tico-Tico tá outra vez aqui O Tico-Tico tá comendo uma fubá O Tico-Tico tem que se alimentar Que vai comer umas minhocas ou pomba O Tico-Tico tá outra vez aqui O Tico-Tico tá comendo uma fubá O Tico-Tico tem que se alimentar Que vai comer umas minhocas ou pomba Mas por favor tirem esse bicho do celeiro Senão ele acaba comendo fubá inteiro Tirem esse Tico-Tico de cá de cima de uma fubá Tem tanta coisa que ele pode pincar Já fiz tudo para ver se conseguia Vou pegar o bicho para ver se ele comia Vou pegar um gato no espantáculo Mas ele acha que fubá Que é boa alimentação O Tico-Tico tá outra vez aqui O Tico-Tico tá comendo uma fubá O Tico-Tico tem que se alimentar Que vai comer umas minhocas ou pomba Aqui estão as manchetes de todo mundo E as mais importantes notícias locais O seu repórter Esso lhe é oferecido Pela Esso Brasileiro de Petróleo E pelo seu revendedor Esso Está no ar Repórter Esso Testemunha um clara da história Essa guerra está ficando cada vez mais mundial Após a invasão alemã na União Soviética Os Estados Unidos também declaram guerra Após o ataque japonês em Pearl Harbor O presidente Vargas anuncia Que fechou o acordo com os Estados Unidos Para a construção da nossa primeira siderúrgica A CSM Aqui estão as manchetes de todo mundo E as mais importantes notícias locais O seu repórter Esso lhe é oferecido Pela Esso Brasileiro de Petróleo E pelo seu revendedor Esso Está no ar Repórter Esso Testemunha um clara da história Afinal O eixo não é invencível Após a derrota nazista em Stalingrado E a japonesa em Midway Nós já ficamos com certa esperança E além disso O Brasil vai à guerra contra o eixo Coca-Cola Things go better with Coke Coke is the best one Coke is the coolest one Coke is delicious The refreshing one All kinds of people drink Coke If you're going through a hard time Go to refrigerator And get some Coca-Cola The one The best Make applause Have a refreshing Coca-Cola This is no joke Have a delicious Coke Aqui estão as manchetes de todo mundo E as mais importantes notícias locais O seu repórter Esso lhe é oferecido Pela Esso Brasileiro de Petróleo E pelo seu revendedor Esso Está no ar o repórter Esso Testemunha ocular da história Tropas aliadas acabam de desembarcar na Normândia Para libertar a França Hoje, dia 6 de junho de 1944 É o dia D Se nem os médicos Nem os padres estão te curando Estão nas pílulas de vida do Dr. Ross As pílulas mágicas que eu faço até as penais E não se esqueçam Pílula de vida do Dr. Ross Você toma e fica feroz Caros ouvintes Está no ar o programa Piadas do Manduca Com César de Alencar Prepara a mão Bate outra vez Esse programa pertence a você Olá, crianças Tudo bem? Não O que foi, Pedrinho? Não interessa Ah, que menino mal educado Vou falar para os seus pais Onde os seus pais moram? Na casa deles Onde é a casa dos seus pais? Do lado da casa dos meus vizinhos E onde é a casa dos seus vizinhos? Se você não vai acreditar Diga-me Do lado da minha casa Oh, menino Senhoras e senhoritas Deliciem-se com o último capítulo Da radionovela O amor vencerá No oferecimento do creme dental Com o gato No capítulo anteriores Vimos que Ofélia Após perder seu amado Euripedes Pracinha brasileiro Morto na guerra Não vê outra saída A não ser casar-se com Anacleto O melhor amigo do seu noivo Euripedes Com a sua mãe doente Ofélia precisa muito dinheiro E para pagar o seu tratamento Veja, a noiva tenta demonstrar alegria No entanto Seu coração ainda sofre muito Pela perda de Euripedes Mas ela sabe que precisa salvar a sua mãe E se houver alguém contra esse casamento Fale agora ou cale-se para sempre Não se case com esse homem, Ofélia Estou vivo, Ofélia Voltei para você Fui ferido na Itália E fiquei alguns meses no hospital Mas envie cartas para Anacleto Para avisá-la que estava ferido Mas vivo Anacleto, você mentiu para mim Diz que Euripedes estava morto Sim, eu menti Odei Euripedes E sempre invejei o amor de vocês Mas agora Você se casará comigo Nunca E Ofélia correu para os braços Do seu grande amor Euripedes Chega o fim A emocionante novela O amor vencerá Agora anunciamos o creme dental Eucalol Com ele você poderá fumar Sem se preocupar Que seus dentes fiquem como os de um espanhol Fume à vontade com o creme dental Eucalol Sem que seus dentes Amarelem igual ao sol Aqui estão as manchetes de todo mundo E as mais importantes notícias locais O seu repórter ESO lhe é oferecido Pela ESO brasileiro de petróleo E pelo seu revendedor ESO Está no ar o repórter ESO Testemunha ocular da história Acabou a guerra Acabou a guerra Após a rendição da Alemanha Agora é a vez do Japão Com os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki O Japão não teve outra opção A não ser se render Então Oficialmente Acabou a guerra Acabou a guerra Os militares depõem o presidente Getúlio Vargas Não descuide de seus cabelos e pele Use sabão Aristolino O sabão que é um remédio O remédio que é um sabão Sabão Aristolino O presidente Dutra Anuncia que A partir de 1948 O Brasil rompe Suas relações diplomáticas Com a União Soviética Aqui estão as manchetes de todo mundo E as mais importantes notícias locais O seu repórter ESO Lhe é oferecido Pela ESO Brasileiro de Petróleo E pelo seu revendedor ESO Está no ar o repórter ESO Testemunha ocular da história O Tratado de Paris Que institui a comunidade europeia Do carvão e do aço Também conhecida como seca Assinada no dia 18 de abril de 1951 Em Paris Entre em vigor hoje 23 de julho de 1952 A seca Será a primeira organização Supranacional No âmbito europeu A se concretizar E surge como consequência Da segunda guerra mundial Traeremos mais informações Com o ministro francês Das relações exteriores Robert Scrum E os comentaristas Pablo e Samuel Boa tarde senhor ministro Quais países fazem parte Da comunidade europeia Do carvão e do aço Boa tarde A comunidade europeia É composta por Alemanha Bélgica França Itália Luxemburgo E países baixos Quais são os seus objetivos? A seca surge em meio a medidas concretas Que buscam Antes de tudo A solidariedade Seus principais objetivos São a livre circulação Do carvão e do aço E o livre acesso Aos meios de produção E o que a seca Representa para a Europa? Isso representa um grande passo Para a integração dos países europeus E também pode estar evitando futuros conflitos Obrigada senhor ministro Pablo e Samuel O que acham disso? Essa união coloca fim na oposição Entre a França e a Alemanha E possui um significado histórico e revolucionário Primeiramente pelo fato de que a França Está oferecendo ao seu antigo inimigo de guerra Uma política conjunta Em relação ao aço e o carvão Matérias-primas Para a produção da indústria bélica E também Porque será a primeira vez Desde o fim da Segunda Guerra Mundial Que a Alemanha será vista Como parceira na comunidade internacional E não como um inimigo comum de guerra Sim E isso abre portas Para que a Alemanha retorne aos poucos A comunidade internacional Mesmo que suas indústrias Não estejam operando Em plena capacidade Certamente E com a comunidade europeia Do carvão e do aço Esperamos que não só a Alemanha Mas todos os países envolvidos Possam prosperar de maneira pacífica Com certeza Enfim Nosso tempo está acabando Agradecemos a presença do ministro E de nossos ilustres comentaristas Pablo Pereira e Samuel Silva E boa tarde a todos Aqui estão as manchetes de todo mundo E as mais importantes notícias locais O seu repórter ESO lhe é oferecido Pela ESO brasileiro de petróleo E pelo seu revendedor ESO Está no ar o repórter ESO Testemunha ocular da história A ONU cria o Estado de Israel E países árabes ameaçam com guerra Agora vamos receber em nossos estúdios As irmãs Linda e Dirce Batista Cantando Nega Maluca Música Há tanta gente no mundo Mas meu azar é profundo Vejo você mesmo Uma bomba estourando a minha mão Tudo acontece comigo Eu nem nem sou do amor Até parece castigo Então influência da cor Música 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 Há tanta gente no mundo Mas meu azar é profundo Já você meu irmão Uma bomba estourou na minha mão Tudo acontece comigo Eu que nem sou do amor Até parece castigo Então influência da cor Tava jogando o sino E dizia pro povo Que era meu não senhor Toma que a filha é seu Não senhor Lá de que Deus me deu Não senhor Toma que a filha é seu Não senhor Lá de que Deus me deu Música Anunciamos o creme dental Eucalol Com ele você poderá fumar A vontade Sem se preocupar Que seu dente Fica igual ao espanhol Fume a vontade Usando o creme dental Eucalol Sem se preocupar Que seus dentes Amarelem Igual ao sol Bota o retrato do velho Outra vez Bota no mesmo lugar Getúlio Dornelis Vargas É eleito Presidente da república Nas eleições de 1950 Dê o tônico fontura Aumenta o apetite E faz o seu filho Comer até cenoura Quer ossos mais fortes? Tome biocalcina E previna os ossos de gelatina Aqui estão as manchetes De todo mundo E as mais importantes Notícias locais O seu repórter ESO Lhe é oferecido Pela ESO Brasileiro de Petróleo E pelo seu revendedor ESO Está no ar Repórter ESO Testemunho claro da história E começa a guerra na Coreia Nós somos as cantoras do rádio Vamos ouvindo a cantar De noite em baixo De noite em baixo De manhã nós vamos acordar Nós somos os cantores do rádio Nossas canções cruzando o espaço azul Vão reunindo Num grande abraço Corazão de norte a sul Canto Canto pelos espaços afora Vou semeando cantigas Dando alegria que chora Canto Pois é que a minha canção Vai dissipar a tristeza Que mora no teu coração Nós somos os cantores do rádio Levamos a vida a cantar Nós te embalamos Deu som De manhã nós vamos te acordar Nós somos os cantores do rádio Nossas canções cruzando o espaço azul Vão reunindo Num grande abraço Coração de norte a sul Canto Canto Para se ver Não se compreste Pois a minha canção Dos outros É a minha Da gente Cante E sou feliz Só assim Agora peço que cante Um pouquinho para mim Foi inaugurada Às cinco e meia da tarde A primeira estação de televisão Da América do Sul TV Tupi Difusora Canal 3 de São Paulo Do you like what you hear? So listen to the new song From Elvis Presley Jailhouse Rock Go to the nearest Locust Heart And guarantee your LP With the complete album Nossa que calor Verdade Tá muito calor Vontais tomar uma bebida Beijo em ladinhas gostosas Vamos de grapete? Eu ouvi grapete A primeira estação de televisão É gostoso de mais Beba grapete Você vai adorar o seu delicioso sabor de uva Grafete Um brasil que se renova em cada garrafa A CIDADE NO BRASIL 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 Em troca da promessa De que os Estados Unidos Respeitariam a soberania Do territorial de Cuba Você tem sentido Dade de dente ultimamente? Ninguém fica feliz com essa situação A Cera Doutor Lustosa É a solução Você vai ficar relaxada E a dor que te incomodava Vai te deixar de lado Agora melhor do que nunca A Família Trapo O melhor programa Da televisão brasileira Hoje no almoço Teremos frango E uma super salada Bronco Vem se você não quiser Perder o almoço E aí Quantas vezes Eu vou ter que pedir Pra você tirar os pés do sofá? Nossa Já tô indo Eu também Já sou de casa Se eu quiser colocar O pé no sofá Eu coloco Não é bem assim Que as coisas funcionam Na próxima vez Vou te dar um esfregão Pra você limpar Toda a sua sujeira Olha Não fala assim Vamos Para de brigar Vamos almoçar Quem será que Você tá batendo na porta Na hora do almoço? Abra a porta É a polícia O que raios A polícia está fazendo aqui? Ah Eu não posso fazer nada Já que a verinha Que chocolate Chocolate ao invés de comprar Nem termina a frase Você fez o que? Ué Como eu estava sem dinheiro E a verinha aqui Chocolate Não faria mal Se eu pegasse um chocolatinho Escondido Então a culpa é da verinha Bom dia O senhor Bronco roubou Cinco barras de chocolate De uma loja E não pagou até agora Cinco? Ah Eu também queria algumas O que eu podia fazer? Horas O que você poderia fazer? Pagá-los obviamente Cada coisa que você coloca Gente bronco E além de devolver chocolate Terá que pagá-los também Pelo amor Não acredito que você não pagou chocolate Repito Chocolate E agora está enfrentando a polícia É Eu não posso te devolver Mas estava uma delícia In yesterday All my troubles seem so far away Now we'll go there In yesterday Oh I believe In yesterday Saturday I'm not happy I'm not yesterday There's a shadow I'm not having an hour In for me Oh yesterday Cancela Why is she Had to look now I don't know She wouldn't say I see Something wrong I'm not alone For yesterday In yesterday I'm not having an hour Love is such an easy game to play Now I need to play so high away Who I believe Yesterday Happy 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 Sempre uma nova emoção Boa noite meu povo Eu sou a nossa noite agradável de domingo E hoje o nosso convidado é mais especial No papo no sofá da Emy Essa noite destacou Pode vir minha querida Elisabeth Cardoso Obrigada gente Elisabeth Cardoso Que honra ter você aqui com a gente Olha Eu admiro várias pessoas Mas você é outro patamar A minha talentosíssima Também é muito linda Como pode meu Deus E a carreira que você leva nas costas Viu? Conta pra gente Quando você começou a cantar Olha Eu era bem novinha Não sei ao certo Meu pai me levava Pelos bairros da zona norte do Rio E eu cantava por lá mesmo E como que você chegou Onde você está hoje? Nossa Foi claro Vários fatores Como dedicação Vontade Mas na minha fase de 16 anos Meu pai chamou uns amigos Que eram músicos Eles me viram cantar E me direcionavam Para a Rádio Guanabara Para fazer uns testes Tinha várias outras meninas lá Elas eram super talentosas Mas eu acabei vencendo Daí não parei mais Que interessante E agora Um talvez mais polêmico É verdade que você namorou O Leo Dias da Silva O craque no futebol? É verdade sim Tem até uma história engraçada Que meu pai não aprovava De jeito nenhum E ele mandou eu telefonar Para o Leônidas Para terminar o namoro Com o cabo de vassoura na mão Eu claro terminei Mas no dia seguinte Já estava com ele de novo E o nosso papo fica por aqui Muito obrigada Elisabeth E um beijos ao meu povo Até semana que vem Estou com vontade de comer Uma coisa gostosa e doce Eu também Pera aí Eu acho que eu já sei O que você quer É isso Você quer uma? Que bom O giro mais gostoso Não para de girar Toda vez que a gente Abre uma bala Laked Sempre esperando o giro parar A bala Laked Vai estar lá Para nos alegrar Como a Laked O novo band-aid Com super stick É o perfeito Band-aid Para a sua família Aqui está uma situação Real-life Incluindo band-aids O ous, honey I cut my finger All cookie Don't worry I have a solution For this The new band-aid With super stick You will be able To wash my dishes again Oh, I think so A little cookie See? Band-aids are perfect For our family Sticks better Than any other band-aid Aqui estão as manchetes de todo mundo e as mais importantes notícias locais O seu repórter ESO lhe é oferecido pela ESO Brasileiro de Petróleo E pelo seu revendedor ESO Está no ar, repórter ESO, testemunha ocular da história Após a renúncia de Jânio Quadros e as críticas ao governo João Goulart Jango é deposto e uma junta militar assume o poder do Brasil Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento No sol de quase dezembro, eu vou O sol se reparte em crimes, passionáveis guerrilhas Em cardinales bonitas, eu vou Em cara de presidentes, em grandes beijos de amor Em dentes, pernas, bandeiras, bomba, brito e pardô O sol nas bancas de revista Me enche de alegria e preguiça Quem lê tanta notícia? Eu adoro, ponho fotos e nomes Os olhos cheios de cores O peito cheio de amor E João, eu vou Por que não? Por que não? Ela pensa em casamento Eu nunca mais fui à escola Sem lenço, sem documento Eu vou Eu tomo uma Coca-Cola Ela pensa em casamento Uma canção me consola Eu vou Por entre fotos e nomes Sem livros e sem fuzil Sem fome e sem telefone No coração do Brasil Ela nem sabe até Pensei Encanta na tua visão O sol é tão bonito Eu vou Silêncio, sem documento Nada no bolso ou nas mãos Eu quero seguir vivendo Amor Eu vou Por que não? 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 O que é o mais saudável? Permalete O cãe é um fã De permalete The pig and the monkey are two The panda just want permalete Just like the bear, the fox and the kangaroo The rat and the cat The otter and the bat The mammals just want permalete Permalete, because we are mammals Good morning, mom What will we have for breakfast? I hope it's something delicious We found out the best breakfast that anyone can get in life Kill a tiger, a cereal full of nutrients That gave you energy for the rest of the day It's our taste Take to your school, your work And have energy for the rest of the day Did you like, daughter? Certainly yes Kellogg's tiger, the best of your life Será que você pode me ajudar? Tô precisando de um beijinho Traga leite moça e o coco que você ganha um beijinho Leite moça, deixa sua vida mais doce Aqui estão as manchetes de todo mundo E as mais importantes notícias locais O seu repórter ESO lhe é oferecido Pela ESO Brasileiro de Petróleo E pelo seu revendedor ESO Está no ar, repórter ESO Testemunha ocular da história O governo Costa e Silva Anuncia o AI-5 O repórter ESO Despede-se por aqui A place for everything and everything in its place That's the rule here at home I can have it even in my kitchen Once I have my Frigidaire It's true, Mrs. Crane In your Frigidaire, you have place for all your fruit You have a special place for bottles One for cheese and another for butter Even a picture window for your fruit and vegetables That turns down to show your supplies and lift out That is the oligador The shells are rolled up in a way To you So you can take what is in the back Without moving anything And for the frozen things Everything has a special place Even your ice cubes Frigidaire A place for everything and everything in its place Morales Conduz a bola até a grande área E faz o cruzamento no pé de Luiz Cubilha Na falha do zagueiro brasileiro Luiz Cubilha tira a bola Dá o alcance do goleiro Fazendo um belo gol Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá 1x0 para o Uruguay Que com 18 minutos da primeira etapa Abre o placar Clodoaldo na esquerda Bota Tostão pra Correira Passando a bola pra ele Tostão devolve novamente pra Clodoaldo Que finaliza na grande área Fazendo um gol Olha, 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 olha Clodoaldo no placar Vamos Brasil 1x1 Jogo empatado Tem mais jogo por aí Pelé A3 tem Tostão Tostão a Jair Que grande jogada Jair vai sair cara a cara com o goleiro Jair dá um leve toque no canto do goleiro E é gol Sensacional Jair já encontrou a sua habilidade Tira 1x1 do placar 2x1 Brasil Vamos que vamos Minha gente Brasil na frente E lá vem Tostão na bola Toca para Pelé Bela jogada Que bota os zagueiros Para correr pela lateral Para enfrente a grande área E encontra Rivelino Toca para Rivelino Ajeita a bola E chuta Gol Do Brasil Para confirmar a vitória brasileira Falta perigosa Falta perigosa Lá vem Pelé Camisa 10 para a batida Autoriza Autoriza o árbitro Para cima do zagueiro Romênia 1x1 E escanteio para o Brasil A gente cruza para a gente cruza para o gol O gol da Romênia 3x2 no Sousão Bola é cruzada na área Falhou o zagueiro Com Rivelino Rivelino bateu Gol Gol do Brasil 1x0 contra o Peru Tostão bate escanteio Toca para Rivelino Rivelino de novo Tostão vai correndo Para a liga de fundo Gol Gol do Brasil Olha o levantamento Pela esquerda Galhardo e Carlos Alberto No avanço Galhardo bateu Olha o gol Gol do Galhardo Pelé pela direita A bola ali é lançada Pelé penetra Atirou Olha lá Olha lá Tostão mineirinho Peru vem fazer uma linda tabelinha com Galhardo Galhardo vem vindo Tocou na medalha Salvou a bola Vai chutar Gol Gol Rivelino Jair Que bola Olha o arqueiro driblado Olha lá Minha gente Olha lá Olha lá Todo Brasil Amanhã Vai ser outro dia Amanhã Vai ser outro dia Hoje Hoje você é quem manda Falou Tá falado Não tem discussão Não A minha gente Hoje anda Falando de lado E olhando pro chão Viu? Você que inventou esse estado Inventou de inventar Toda essa escuridão Você que inventou o pecado Esqueceu de inventar O perdão Apesar de você amanhã Apesar de você amanhã De ser outro dia Eu pergunto a você Onde vai se esconder Da enorme euforia Como vai proibir Quando o galo insistir Em cantar Água nova brotando E a gente se amando Sem parar Você está cansado De ficar correndo pela casa Para matar os insetos Com chinelo Na sua casa tem mosquito Iriri Na sua casa tem barata Lá, lá, lá Na sua casa tem mosquito Ou barata Não vou lá Peço permissão Para mandar um detefone No meu lugar A solução para o seu problema É o novo inseto Com o resultado comprovado Ele é 11% mais usado Do que qualquer inseto No mercado Inseto de detefone Indispensável para a sua casa E a todos ao programa 8800 Hoje estamos com duas participações Feliz Bino E Marlene A participante que acertar Continuará respondendo Até errar Bom Começando com você Feliz Bino O que é regência verbal? Regência verbal é relação dos verbos Com os termos seguintes Que os complementam O verbo é o termo regente E os complementos São os termos regidos Ou seja Eles se adaptam Ao sentido determinado Pelo verbo Resposta correta Agora Próxima pergunta Dê dois exemplos De regência nominal Tem amor aos seus livros E as crianças Obedecem aos pais Resposta errada Você deu um exemplo De regência nominal E outro exemplo De regência verbal Agora passaremos Para você Marlene Dê dois exemplos De regência verbal Não assistimos ao show E o atirador Atirou ao alvo E a resposta está Correta Agora observe a frase Prefiro comer comida mexicana Do que comer comida japonesa Segunda gramática Essa frase está correta? Não A forma correta seria A No lugar de Do que Resposta corretíssima Agora observe a seguinte frase Joana está apta Para exercer sua função Ela está na regência Nominal ou verbal Regência verbal A resposta está errada Sua vez Felizbino Se você aceitar Você empata com Marlene Agora qual é a proposição Para a seguinte frase Assistimos Um belo espetáculo De dança Na semana passada A preposição correta É a preposição A E a resposta está Correta Agora os dois estão Empatados em dois a dois Felizbino Se você aceitar Você ganha Atenção Qual dessas preposições Sobre Por Com A E para Devem completar a seguinte frase Marcos tem facilidade Desenhar A preposição para Resposta está Correta Meus parabéns Você é a grande vencedora E muito obrigado Marlene Mas não foi dessa vez E obrigado a você Telespectador Bom dia 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 Hoje vamos ter uma aula De estudos de ciências Lembra O material que aconteceu Ayer em aula Sim Maestra Se tratava O corpo humano E o sistema digestivo Não se derrude Deja de ser estúpido Se tratava Del sistema respiratorio Ah É verdade Mas não tem Por que ser tão Grossa Con isso Maria Joaquina Não pegueis Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Maria Joaquina Tenia razão Era um sistema respiratorio E bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Joaquina. Posso responder uma pergunta do professor ao menos uma vez, por favor? Por supuesto que pode, mas é demasiado lento. Menos gente de peleas. Estás aqui para estudar e não para lutar. Mas, maestra, Cirilo se queja de tudo. Não, maestra. Não me deixa fazer nada. Calma, gente. Sem estresse. Mas, agora é lípido. Em pareja, faça a página 198 do livro de ciências. Que? Me digo, maestra. Lo sinto. Deja de me tratar-me assim, Maria Joaquina. E alinaste a mi paciencia. Ya no está dando. Maestra, el otro día continuamos la clase. Adiós. Entonces, maestra, otro día continuaremos. Ok. Pero se más cortes, Maria. Have you been feeling very stressed? Discouraged? Needing some relief? Let me introduce the Chesterfield Cigarettes. En el capítulo de hoy, Chiquichitas. Mil, tu sabes que me gustas mucho. Te quiero mucho, Mil. Quieres ser mi novia. Sabes que acabo de tener la oportunidad de mi vida. Seré adoptada. Como vamos a salir y si voy a estar tan lejos en algún tiempo? Quedarte conmigo, Mil. No se va. Entonces, tenemos que escapar. Pero como? Creo que la mejor opción es no escapar. Debemos hacer algo para que no nos adopten. ¿Qué? ¿No quieres ser más adoptada? Realmente necesito hablar contigo. Nos vemos en próximo episodio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lindo, leve e solto A gente às vezes sente, sofre e dança Sem querer dançar Na nossa festa vale tudo Vale ser alguém como eu Como você Young man, there's no need to feel down I said, young man, get yourself off the ground I said, young man, cause you're a new town There's no need to be unhappy Young man, there's a place you can go I said, young man, when you're strong in your dough You can stay there And I'm sure you'll find many ways Just have a good time They have everything for young man to enjoy You can hang out with all the boys It's fun to stay at the YMCA It's fun to stay at the YMCA You can get yourself clean You can get a good meal You can do whatever you feel I'm coming I'm listening to me I'm coming I'm coming What do you want me I'm coming I'm looking I'm doing dreams But you've got to Love this I'm coming I'm coming I'm coming I'm coming Sorvete corneto, o melhor para o seu verão Uma delícia refrescante, pronta para a sua diversão Eu só queria, agora, algo para refrescar o meu dia Muito obrigada, você é o meu herói do verão Venha você também saborear o delicioso sorvete corneto Alô, alô Terezinha, vamos começar agora o cassino do Chacrinha Querem bacalhau, Terezinha, uhul Agora vamos começar o show dos caloros Vamos chamar agora o nosso primeiro candidato O senhor Aristeu Campanile Palmas para ele Abacaxi, abacaxi para ele Este é o sensacional Chavo del Ocho Interpretado por o supercomediante Leonardo Costa e Enzo Cribari como Chavo Cauê Gregorassi como Dom Ramon E Tiago Rossi e Bruno Nobais como Chilindrina Ei É Chavo del Ocho Foi sem querer querendo Sem querer querendo Não se meta comigo, homem Sal de aqui agora, Ninho Bah, por que não quebra todos agora? Tu que perdiste? Mira o que has hecho com mis gafas, Chavo Foi sem querer querendo Então, por que tu capturaste mis gafas? Mira Já sei o que passa, não podes ler pois tens problemas nos anteojos Claro que posso, mas tu estás perturbándome Leerme a carta, por favor Que te passa, Chavo? Que? Eu pedi para leerme a carta Eu estou leendo Eu estou leendo Mas eu quero em voz alta Está louca? Que has dicho, chico? Aqui diz, está louca Está donde México? Não seria Olá, estou em México? Deixa, Chavo Tu não sabe ler Eu estou leendo 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 já volta beijinho, tchau, tchau você é assim um sonho pra mim e quando eu não te vejo eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito eu gosto de você e gosto de ficar com você meu riso é tão feliz contigo o meu melhor amigo é o meu amor e a gente canta e a gente dança e a gente não se cansa de ser criança e a gente brinca da nossa infância da nossa infância eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito e aí falar tabaja tava lá de boa né sabe como é E aí eu decidi chamar você pra caçar, amigão. Caçar? Mas caçar o que, Bussunda? Car, que animal que a gente achar lá? Cobra, tatu, capivara, lebre? Sei, entendi. Mas e o cachorro, Bussunda? Tá na barraquinha de hot dog, né, ô, seu mané. Não é desse cachorro que eu tô falando. É um cachorro de caça. Mas pra que, cachorro? Só me espingar daqui, ó. Já serve. Vem aqui chamar o Tabajara pra caçar lá comigo, vamos lá? O que aconteceu com vocês? Esse entorjado do Bussunda teve a brilhante ideia de caçar no mato. Eu falei pra ele levar um cão, mas chega o tal do Crayson falando pra não levar que não tinha perigo nenhum. Fomos atacados por uma onça. Gente, como assim? Uma onça atacou vocês? O pior foi nem a onça. Veja o justificativo do seu Crayson pra isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Oh, 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 oh. I need no permission, did I mention, don't pay him any attention, cause you had to turn and now you're gonna learn what it really feels like to miss me. Boa noite, caro telespectadores. Hoje, nossa convidada especial será a Madalena Silva, de São Paulo. Bom, Madalena, como você se sente na sua primeira vez nesse programa? Bom, eu tô um pouco nervosa, mas estou confiante. Quero tentar ganhar o máximo dinheiro que puder. Quem quer dinheiro? Madalena, tá pronta? Hoje, nossas principais perguntas serão sobre regência verbal e regência nominal. Valendo 10 mil reais, a primeira pergunta é Em qual das frases a seguir a regência verbal está correta? Letra A As crianças preferem os doces do que os legumes. Letra B Assista a TV de LCD pelo preço de uma projeção e leve junto um home theater. Letra C O joaquim Nelson de Souza foi para a Inglaterra revisando títulos e euros. E a última letra, a letra D Construir impérios a partir do nada implica em inovação e paixão pelo risco. Cinco segundos contando agora. Tempo esgotado. Essa é difícil, Silvio. Se for de escolha, você pode chutar e se quiser você pode pular a pergunta também. Hum, vou de letra B. Hum, a resposta está... Correta! Agora vamos para a próxima pergunta, Madalena. Essa está valendo 20 mil reais. Responda essa pergunta. A regência nominal trata de qual relação? A Do verbo com seu complemento. B Da preposição com objeto indireto. C Do verbo com substantivo. Ou letra D Dos substantivos, adjetivos e advérbios com seus complementos. Eu estudei essa matéria, mas não estou segura. Se você acertar, você ganha mais. Mas se errar, você perde tudo. Vou arriscar. A resposta é a letra D. A resposta está... Correta! Parabéns, Madalena. Você já tem 30 mil reais. Agora você quer passar para a próxima pergunta valendo 100 mil reais? Ou você se deseja parar e sair com 30 mil reais? Agora que eu já cheguei até aqui, quero continuar. Vamos em frente. Então tá bom, Madalena. Agora a próxima pergunta valendo 100 mil reais é a seguinte. Enquanto as frases, a regência verbal está errada. A Aspira um bom emprego. B Ela informou ao aluno a nota obtida. C Em geral, os motoristas irresponsáveis não obedecem aos sinais de trânsito. E letra D Há bastante tempo que assistimos as histórias de Palmeiras em São Paulo. Ixi, essa tá complicada. Lembrando que se você errar, você perde tudo. Qual a sua resposta final, Madalena? Letra A Você está certa disso? Minha Nossa Senhora, sim. Valendo 100 mil reais. Madalena, sua resposta está... Correta! Aê! Agora, Madalena, valendo 205 mil reais. Você está preparada? Sim. Tem certeza disso? Sim. Bom, sua hora pergunta de 205 mil reais. Normalmente, quantos litros de sangue uma pessoa tem? E em média, quantos são retirados por uma doação de sangue? Letra A Tem entre 2 a 4 litros e são retirados 450 mililitros por doação. Letra B Tem entre 4 a 6 litros e são retirados 450 mililitros por doação. Letra C Tem 10 litros e são retirados 2 litros por doação. Ou letra D Tem 7 litros e são retirados 1,5 litros por doação. B D de dado? Não, pelo amor de Deus. Letra B de banana. Tem certeza que dele é melhor? B Tenho certeza. E a resposta está... Exata! Iremos para o tudo ou nada. Madalena, você já está com 250 mil reais. Você deseja parar ou tentar ganhar os 500 mil reais? Agora que cheguei até aqui, quero continuar. Vamos em frente. A última pergunta da noite é... Quanto tempo a luz do sol demora para chegar à Terra? Letra A 12 minutos B 1 dia C 12 horas E D 8 minutos Eu vi isso em aula, deixa eu lembrar. Você tem 30 segundos, Madalena. Lembro que era rápido. A velocidade da luz é a maior velocidade a encontrada na natureza. 20 segundos, Madalena. D B de banana? Não, pelo amor de Deus. Agora é D de dado. A resposta está... Correta! Mas... Oi! Ai! Gostou? Claro, mas algumas perguntas estavam bem difíceis. Preciso estudar mais essa matéria. Bem importante. Mas pelo menos você conseguiu uma graninha. É verdade. Então é isso. Muito obrigado pela participação, Madalena. E até a próxima. Valeu! Boa noite. Estamos começando mais um Jornal Nacional. Boa noite. Hoje, 1º de maio de 2004, novos países entraram para a União Europeia. Polônia, Chipre, Eslovênia, Eslováquia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta e República Tcheca entraram para a União Europeia. A União Europeia foi criada para reconstruir os danos causados pela Segunda Guerra Mundial e promover a paz, tornando a Europa mais unida e deixando a rivalidade de lado entre os países. Essencial para sua origem foram a fundação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a Seca, em 1951, e a Comunidade Econômica Europeia, em 1957. E temos que lembrar, William, que muitos desses países que estão hoje entrando para a União Europeia eram parte da chamada cutilha de ferro. Verdade, Fátima. Pertenceu ao bloco sob esfera de influência soviética durante a Guerra Fria. Mas vamos falar com a repórter que está em Varsóvia, na Polônia, para nos trazer mais informações. E o Ziz Camparini é com você. Boa noite, Bonner, Fátima. Eu estou aqui em Varsóvia, capital da Polônia, na frente do Palácio Presidencial, e o povo está em festa. Os poloneses foram um dos que mais sofreram com a Segunda Guerra Mundial, e Varsóvia teve que ser quase totalmente reconstruída, cerca de 84%. Na Guerra Fria, a Polônia fazia parte do bloco liderado pela União Soviética, e durante as revoluções de 1989, com o fim da Guerra Fria, o governo comunista polonês foi derrotado, e a Polônia teve que adotar uma nova Constituição, que estabeleceu o país como uma democracia, e o renomeou para a Terceira República Polonesa. A Polônia vem sofrendo grandes mudanças e crescimento econômico. Também houveram melhorias nos direitos humanos, como liberdade de expressão, liberdade de civis e direitos políticos. Agora, com sua adesão à União Europeia, acredita-se na abertura de novas oportunidades. Bonner. Muito obrigada, Yuzi. O Jornal Nacional fica por aqui. Boa noite. 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 O que é isso? 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 O que é isso?